Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi, talvez, um dos piores anos do futebol pernambucano no quesito arbitragem. Se fosse, quem concorreu com o Sandro foi o Bledson Leite. Nós estudávamos a possibilidade de até não irmos a campo. Estudávamos essa possibilidade de até não irmos a campo. Se fosse o Bledson Leite escolher. E outra coisa, esse negócio do esporte vir para querer sugerir isso ou aquilo, e vamos fazer o sorteio conforme diz o Estatuto do Torcedor. Aqui não estamos para atender esporte ou etc, etc. Com relação ao sorteio, tudo ok? Você tem alguma dúvida? Tudo ok, nada. A federação foi representada pelo senhor vice-presidente Pedro de Paula Barreto, certo? Muito bem representada, certo? E o sorteio foi com a maior clareza possível. Toda a imprensa presente. Obrigado. Bertino, o sorteio indicou o Sebastião Rufino Filho para o jogo Santa Cruz e Salgueiro. O Santa Cruz tem alguma contestação ou aceita de forma tranquila? Não, o Santa Cruz, inclusive, sempre sugere o nome de atos. O Santa Cruz sempre foi tranquilo com relação a isso. Logicamente, a gente viu ao longo do Pernambucano que vários atos tiveram algumas lambanças aí, né? Não por maldade, mas por inexperência de alguns, falta de preparo de outros, enfim. Mas, no geral, o Santa Cruz sempre apoiou e vai continuar apoiando a arbitragem local. Com relação ao sorteio, tem alguma dúvida? Não, dúvida não. A lisura total no sorteio. Havia alguma preferência para o Sandro Meirahit? O Sandro Meirahit é um excelente árbitro, mas a gente tem no 4-0 também um excelente árbitro. Inclusive, o Sandro Meirahit citou o nome de Claudio Mercante, que para muita gente ele podia estar lá. Não está bem, mas o Sandro Meirahit, inclusive, citou e sugeriu também o nome de Claudio Mercante, inclusive, em um dos próprios sorteios. Como o Gilberto Castro, que é um artista físico, um árbitro experiente, que, na verdade, ele apita vários jogos do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas que a gente prestigia a todos eles.